Mas assim, hoje a gente vê essa evolução do Pilates, Poli, com o passar dos anos, né? Você acredita que hoje, o que se pratica hoje, né? Você tem a questão da formação, né? Inclusive a gente estava conversando antes da gente começar a entrevista. Você estava me falando sobre a familiaridade das gerações e tal. Mas assim, eu queria que você explicasse se o que se pratica na sua grande maioria está muito distante do que Joseph passava. Porque tem essa questão do Pilates. Em muitos lugares, o Pilates é apenas uma terapia complementar, né? Mas ele é o piano, ele é autosuficiente, né? Porque tem muitos instrumentos que as pessoas falam que depende de outro para formar uma boa música. Mas o Pilates não é de fato. Mas muita gente usa como tal, né? Então eu queria que você falasse como é que está essa questão aí da distribuição do Pilates pelo mundo, né? Como que ele, se ele está evoluindo, se ele está sendo secundarizado, na sua opinião, como que você enxerga esse panorama aí? Então, só para eu complementar, Pilates, né? Que é a contrologia, é um método de condicionamento físico. Pilates é uma atividade física. Não é uma atividade de reabilitação como um... É popularmente conhecido nas clínicas de fisioterapia. Tanto é que o meu primeiro local de trabalho foi dentro do hospital, lá no Hospital Central. Tinha uma clínica de fisioterapia e tinha um estúdio de Pilates, que foi onde eu trabalhei. Então, assim, é dessa forma que ele foi apresentado para mim. E com o passar dos anos, eu fui conhecendo. Quanto mais você vai se aprofundando e conhecendo a essência, você vai se enraizando naquilo. E, de fato, eu construí a minha história e tive a oportunidade de construí-la novamente. Então, realmente, o Pilates, ele é popularmente conhecido dentro das clínicas de fisioterapia, trabalhando reabilitação de pessoas doentes, de pessoas mais fraquinhas, que não conseguem ir para uma musculação, papapá. Pilates é muito além disso. Só que isso é um fácil acesso. Digamos, você está ali na clínica e vai para o Pilates para se reabilitar. E por que Pilates se reabilita se não é um método de reabilitação? Porque Pilates é sensacional, Pilates é perfeito, Pilates é um trabalho de construção corporal. Então, às vezes, a gente fala que até fazendo errado, você faz certo. Porque aquilo ajusta a pessoa e faz com que você observe o seu próprio corpo. Então, o protagonista de um estúdio de Pilates... Eu vou falar uma coisa, mas eu vou me explicar. Não é o instrutor de Pilates. O protagonista de um estúdio de Pilates é a pessoa. Eu não estou lá para mostrar exercício para ninguém. Eu estou lá para fazer você fazer o seu exercício da forma que é capaz para você. Então, eu vou falar... Ricardo, levanta seu braço direito. Se eu falar para você que a pessoa precisa pensar em levantar o braço direito. Agora, se eu levantar o meu braço direito, você vai me copiar. Então, o que o método Pilates quer não é a cópia do movimento, e sim a autonomia do movimento. O seu movimento. Que isso, com o passar do tempo, se perdeu. Não sei te dizer porquê. Se perdeu em algum momento. Tanto é que eu não tive acesso, no meu início de carreira, ao Pilates clássico, porque ele era muito distante de mim. Era um universo muito distante. Para você ser um instrutor de Pilates clássico na minha época, 16, 17 anos atrás, era muito caro. Eu era da cidade do interior, Então, tem pessoas nos grandes centros ou no exterior. E não era a realidade que eu tinha. Mas eu tive a oportunidade de conhecer hoje. Então, existe sim um legado, um respeito que nós temos dentro do Pilates tradicional. Então, a minha linha, a minha linhagem, digamos, romana, que foi uma das bailarinas que permaneceram muitos anos junto com o método Pilates, com o Joseph Pilates, ele veio a falecer e ela deu continuidade em conjunto com a Clara. Entre outros discípulos, digamos, entre outros élderes, que a gente chama de élder. Romana formou diversas outras pessoas. E essas pessoas continuam formando diversas outras pessoas no mundo. Só que isso são certificações específicas que têm um know-how, que têm um respeito em nome às pessoas que vêm antes de você. Então, hoje eu sou terceira geração de Joseph Pilates porque eu fui certificada internacionalmente por Erika Almodovar, lá de New Jersey. Então, ela veio para o Brasil, ela vem para o Brasil. Eu fui a primeira turma dela aqui no país. Foi lá em São Bernardo do Campo em 2020. Antes de eu ir para a formação, eu precisei ser admitida. Eu fiquei cinco meses treinando online e isso a gente estava na pandemia, né? E a gente foi treinando da forma que estava e fomos acreditando que daria tudo certo. A nossa turma eram 20 pessoas do Brasil todo e outras pessoas do exterior também. Então, hoje, se eu não me engano, ela está na terceira, quarta, acho que quarta turma e, assim, eu tenho muita honra em dizer, eu tenho muito respeito a ela, a humildade dela, ao amor que ela tem pelo método de ter trazido para nós o que ela aprendeu com Romana e outras pessoas que ela vivencia no mundo. Ela dá curso na Coreia, ela é conhecida no mundo todo e é uma pessoa espetacular. Eu tenho muita honra em ter tido contato com ela. Admiro a forma com que, a sutileza e o respeito que ela teve comigo e com os meus outros colegas. Porque ela não deu, não é uma formação, bluf, todo mundo, a galera. Não, é muito específico. Então, a gente tem muita aula privada com ela, que são aulas particulares, aulas em grupo. Nós passávamos 15 dias fazendo aquilo, estudando 15 dias, um módulo. E o inglês, Poli? Como é que você fala? Ela é brasileira. Ah, que maravilha. Coisa boa, né? Brasileira, mas foi embora muitos anos e aí ela retornou ao país até pelas raízes dela, as familiares, né? E hoje, gente, eu fico muito feliz porque se tornou mais fácil o acesso a ela porque ela está em todos os congressos, conferências. Então, ela tem vindo muito para o Brasil. Não só ela, como diversos outros professores incríveis. Inclusive, já deixando um adendo, esse ano seria o terceiro ano, mas há dois anos atrás, em 2021, eu trouxe para Porto Velho o primeiro evento de Pilates Clássico para cá e veio uma professora que é uma amiga minha de certificação, a Bruna Marqueto. No segundo ano, veio a Bruna Marqueto, o professor Fernando Albernaz, do Rio de Janeiro, que eu fiz a formação com ele também, no período que eu estava grávida, porque eu falei, eu estou grávida, não vou poder ficar viajando, eu amo estudar e eu vou repetir tudo novamente para ver tudo novamente e tudo que você vê novamente em momentos diferentes, você capta novas informações. Então, o cérebro, ele não consegue captar tudo de uma vez só e eu sou uma eterna aprendiz e ele veio para cá, eu tive, assim, eu tenho muito orgulho disso, de poder proporcionar para os meus colegas profissionais ter acesso a isso. A gente sabe o quanto é difícil sair daqui. Obrigado. Obrigado.